Lembrei do meu mano Biori viajando no adobe O bairro todo era nosso, baile domingo eu não posso Sinto falta todo dia, Gleice ou a gente na avenida Moedinhas na coxinha, fofocando lá na pista No recanto e lá no russo, as crianças no playground De luxuzinho, vedalagem, minha vilinha de passagem Toda rosa de massate, meus parceiros de passate Nós zoamos com as pate, os boyzinho canadora Que tem medo dos caiubas, chora dentro de viatura Um coitado sem postura, virou o moço dos conduta Que saudade da jacuna, fim de ano, só loucura Que vocês não tem coragem, linha 7, só viagem Agradeço aos de verdade, não me deixaram cair E nem querer sumir, aos gados daqui Sem brigar só dividir, nova fase pra subir Vou logo por outro piercing de sainha pra curtir Muito amor por isso aqui, mano Respeito por isso daqui Sente o grave, mano, sente o grave Diversão com meus comparsas, Zona West só tem baile Eu fico muito feliz que você está tentando se resolver E espero que você consiga e caso você não consiga Eu tô aqui mesmo, foi pra falar de qualquer coisa aleatória Só pra esquecer um pouco, parece parecer Sente o grave, mano, sente o grave, mano Diversão com meus comparsas, Zona West só tem baile Sente o grave, mano, sente o grave, mano Perus, chicote, estrala, sem crise, comunidade Sente o grave, mano, sente o grave, mano Diversão com meus comparsas, Zona West só tem baile Sente o grave, mano, sente o grave, mano Perus, chicote, estrala, sem crise, comunidade Enfim, mano, precisando, é sério Eu tô aqui, se eu não quer conversar, beleza Mas somo aqui na sua cabeça, tipo Quando precisar, ele vai estar lá, é só isso E é isso, se você quiser dar uma volta Se quiser dar um gírio, se quiser trocar ideia Hoje, amanhã, outro dia Mano, dá um salve, vou até favoritar aqui Trocar o seu top no Lads Enfim, te amo